Bom dia galera, beleza? Aqui é o Joe, estou trazendo mais um vídeo aí para vocês que seguem a gente, que curte a nossa página Estou aguardando o cliente chegar em loja, ele acabou de me ligar A gente vai estar colocando o G20, um insufilme profissional de alta performance com retenção de calor Na porta do motorista E eu já estou com o sistema aqui ligado, o Fiat Toro, vou mostrar para vocês, dar uma olhada Aí galera Estou aí com o sistema ligado, marca Fiat, modelo Toro, ano 2019 Vou fazer o corte aqui na máquina, para vocês dar uma olhada Vou colocar aqui para cortar Para você ainda que não colocou insufilme, não removeu insufilme da sua porta, que está cheio de bolha Vem para a loja Joe Filme, a loja se localiza aqui em Varza Paulista Na rua Imbaíba, bairro Jardim Alessandra, próximo ao Letra Aí galera, vou cortar aqui Vou olhar só para vocês, ver que tecnologia Sim Sam Galera, finalizou aqui o corte, vou tirar da máquina. Tá cortada aqui a porta do cliente, do lado do motorista, ele optou por um filme profissional de retenção de calor, que elimina até 50% do raio solar, tá bom galera? Eu vou colocar aqui no espelho agora pra vocês dar uma olhada. Vou colocar aqui no espelho, só vou arrumar a câmera aqui. Olha aí galera, dá pra ver né? Aqui tá a porta do cliente. Primeiramente, vou tirar o excesso. Agora vou desmascarar, desmascarar aqui o filme. Olha aí pra vocês verem galera, cortado certinho, sem rebarba. Está aqui ó, cortado a porta do cliente, pra vocês verem. Aí a gente carimba né, é a porcentagem dele. 70% já tá carimbado. O cliente, o cliente não tá em loja, vai chegar agora, estou guardando ele. Mais um serviço realizado aqui na loja Joe Filme, vou mostrar aqui pra vocês de perto. Olha a porta do cliente, cortado certinho, sem rebarba. Só aguardando o cliente chegar aqui em loja. E quem tiver precisando ensufilmar, trocar o seu ensufilme, tirar essas bolhas. Vem pra loja Joe Filme, que aqui você encontra qualidade, preço baixo e conforto para o seu veículo. Obrigado galera, precisando, estou à disposição. DDD 11972794094 DDD 11972724